Se você está escrevendo, se você está produzindo algum material, se você está fazendo TCC, dissertação, tese, é muito comum, é muito normal que a gente entre em um estado que se chama bloqueio criativo. O bloqueio criativo, ele acontece quando a gente atinge um certo nível de sobrecarga em que a gente não consegue gerar ideias. E essas ideias, a gente precisa dessas ideias para colocá-las no papel, para poder desenvolver o seu trabalho, para poder desenvolver a sua pesquisa, ou simplesmente para ter uma ideia do que fazer, de escolher o tema, enfim. E aí, isso traz uma sensação de agonia, isso traz uma sensação de agonia, de desespero, dá aquela sensação de que você está pesado, dá aquela sensação de que você não tem controle sobre o que está ao seu redor, dá aquela sensação de que você não consegue desenvolver nada, e essa sensação é real, tá? Essa sensação é real, porque ela é uma questão psicológica. Ela é uma questão psicológica que se dá a partir da sobrecarga, que se dá a partir da rotina que a gente passa a ter. Porque eu entendo, eu já passei por isso, graduação, especialização, mestrado, doutorado, e filho, e marido, e, enfim, família, e trabalho, e as contas. E isso vira um balaio, né? Isso vira ali uma amálgama de coisas que a gente não consegue se organizar, e a gente se vê travado. Então, eu trouxe aqui algumas orientações para poder discutir com você, que nos acompanha, e trazer essas reflexões, né? Do que a gente pode fazer para superar esse bloqueio criativo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de abordar é a mudança de ambiente. O ambiente, ele é extremamente importante para a nossa organização, tá? Não é à toa que a gente tem, por exemplo, o Vygotsky, que fala muito sobre essa questão do ambiente, né? É claro que ele vai trazer ali, a gente vai trazer para a escola o ambiente de aprendizagem, mas o ambiente, ele é fundamental para a nossa organização. Você não precisa necessariamente de um escritório, tá? Você não precisa necessariamente de uma... Enfim, de uma biblioteca, ou o que seja. Mas um espaço que você tenha organizado, uma mesa, uma cadeira para você ter postura, você não vai fazer o seu TCC deitado na cama, você não vai fazer o seu TCC de frente com uma televisão, com crianças gritando, a gente não consegue se concentrar. Criar um ambiente é extremamente favorável para a gente se destravar, tá? Ajuda demais. Às vezes, o simples fato de você mudar de ambiente já ajuda. Quer ver um exemplo? Muitas vezes, quando eu estava na faculdade e eu precisava fazer os meus trabalhos, eu não tinha, na época da minha graduação, eu não tinha um ambiente específico para estudar. E aí eu preferia ir fazer os trabalhos na faculdade, porque ali eu tinha a biblioteca, e a biblioteca tem uma coisa que se chama silêncio, né? E na biblioteca, dentro da biblioteca, tinha uns gabinetes que você entrava lá e se isolava do mundo. E ali você lia, você escrevia, né? Você colocava as ideias no papel. Sim, papel. Naquela época era papel, né? O computador você tinha que agendar para poder usar celular, só servia para o jogo da cobrinha, né? Ainda estava num outro contexto. Então, o simples fato de você mudar o ambiente, ele ajuda demais você se desbloquear, tá? Tenta ir para um lugar mais confortável, mais aconchegante. Tenta ir para um lugar em que você consiga se conectar com a natureza, por exemplo, como um parque, em que você consiga sentar num café, como está aqui na tela, pedir um café e fazer uma leitura, fazer uma escrita. Isso ajuda demais. A segunda coisa que a gente pode fazer para melhorar o nosso bloqueio criativo é o que a gente chama de brainstorming. O que é esse brainstorming? Você pode fazer um brainstorming com você mesmo, tá? É muito simples e muito efetivo. Você pega uma folha de sulfite, um caderno, uma caneta e descarrega, escreve suas ideias. Mas, assim, é importante escrever as suas ideias. Não confie na sua memória. Porque quando você coloca no papel, você reforça aquelas ideias. E aí, assim, ah, eu estou pensando sobre isso. Não, não pensa, escreva. Ah, eu estou... A gente precisa externalizar aquilo que nós estamos pensando. Porque quando você... Para poder efetivamente concretizar. Então, é muito importante que as suas ideias... Até no nosso curso, no PCC Agora Vai, eu falo... Gente, eu gosto tanto de conversar comigo que eu tenho um grupo comigo mesmo. Que só tem lá eu e eu mesmo no grupo. E eu mando áudio, e eu mando texto, e eu respondo para mim mesmo. E às vezes eu volto, faço uma revisão. Depois, porque às vezes você está andando na rua, você está... E aí você tem uma ideia, você tem alguma coisa, você passa a mão no celular e manda para você mesmo. E depois você transcreve. Depois você coloca no papel. Então, assim, é muito importante que você possa fazer esse movimento de chuva de ideias. De colocar essas ideias no papel, para que você não esqueça. E aí nós vamos para a terceira orientação, para você superar o bloqueio criativo. Estabeleça limites de tempo, de curtos, para se concentrar intensamente na tarefa. O tempo limitado pode aumentar o seu foco e criatividade. A gente utiliza o tal do Pomodoro, não é segredo para ninguém. Inclusive, você acha na internet. Mas é a lógica mesmo de se concentrar, desligar de tudo que está à sua volta. De todas as distrações. Mesmo que você estude por pouco tempo. Mas que você use aquele tempo 100% para o que você está fazendo. O Pomodoro basicamente é a lógica de usar por volta de 30 minutos para fazer uma coisa só, sem distração. E você vai fazer uma coisa só, percebeu? Não sei, uma coisa só? Você vai fazer uma coisa só? Uma coisa só, Ivan. É isso, por isso que é foco. E aí você não tem distração. Inclusive, aquilo que você está fazendo, você não para. Você vai perceber o quanto você evolui naqueles 30 minutos, exatamente no que você fez. E aí eu vou falar o completo oposto. Eu estava ouvindo um podcast dos atletas, nesse mundo de TikTok. E eles são obrigados a postar também, nesse mundo. Eles falam assim, quando eles treinam muito, mas eles caem nesse tal de TikTok, eu nem entro nesse newsreels. Quando você vê, já se foi 30 minutos, meia hora. 30 minutos, meia hora. Uma hora, uma hora e meia. E você não fez nada. Ou seja, esse é exatamente o exemplo oposto. Você foca na distração. Olha só, é um foco. É um foco. Mas é um foco no estar distraído. Na dopamina ali. Dopamina, dopamina. É delícia? É delícia. Só que e as outras coisas? Estão acontecendo o que com elas? Por isso que vale a pena um alarme, inclusive, para essa dopamina. Aí eles falando assim, quando um deles falou que utilizava o TikTok antes do treino. Porque tinha um alarme. Ele treinava cedo, acordava antes. Aí ele começava ali, ele tinha 15 minutos. Dava o alarme. O que acontecia? Ele tinha que sair para o treino, atleta de rendimento. Então ele falou assim, eu sabia, eu sei que eu não roubo no TikTok quando eu estou com o compromisso do treino depois. Deu o alarme do meu celular? Tchau, desliga. Não dá para pensar. Porque se você pensar, você perde. No caso dele, vai perder rendimento. Vai perder dinheiro. Vai perder outras coisas em jogo. Então, na verdade, isso faz parte da nossa organização. Eu sou bem bagunçado. E o Pomodoro me salva quando eu preciso fazer as coisas. Basicamente. Ligar o alarme no celular e fazer os trabalhos em partes. Ou em blocos, melhor assim. Adiante, a gente vem com pesquisa adicional. O que é essa pesquisa adicional? Quando você estiver com bloqueio criativo, faz uma pausa e leia. Vá buscar outras fontes. Vá buscar outras informações. Não é fazer uma nova pesquisa com outras bibliografias. Mas é você trazer mais uma ou duas referências que você não tinha antes. Porque isso pode te ajudar a desbloquear algumas ideias. De repente, você está fazendo uma leitura de um artigo, de uma dissertação, de um livro. Que você não estava usando inicialmente. Mas ele pode te trazer uma outra perspectiva. E isso vai ajudar também bastante a desbloquear o seu processo criativo. Então, o quarto é fazer uma pesquisa de uma fonte adicional. O descanso e o relaxamento. Ele é muito importante. Eu vou para o mundo do treino e agora também vou... Depois de um longo e tenebroso inverno no meu joelho, estou até dolorido esses dias. Porque estou voltando a treinar. Parece que eu sempre estou falando que estou voltando. Mas dessa vez, aparentemente, não estou tomando uma rasteira da vida. Mas vamos lá. Aí eu falo para os meus alunos. Eu tenho aluno de tudo. Eu tenho aluno da faculdade. Eu tenho os alunos... Mas eu tenho os alunos de treino. E eu tenho alguns alunos que são viciados em treinar. Tem gente que é viciada na preguiça, que é mais fácil. Mas depois que você vicia no treino, seja pelo resultado, você vicia. E aí eu tenho que olhar para ele e falar assim, Domingo você não vai fazer nada. Porque estava se machucando muito. E não me ouvia. Aí depois de três anos, quase uma cirurgia. Fábio, melhorei depois de te ouvir. Domingo você não vai fazer nada. Fora as horas por noite de sono. Mas por quê? Descanso é treino. E na verdade, para a cabeça também. Descanso é treino. A gente precisa tanto escrever, precisa tanto escrever, que às vezes para escrever, precisa esvaziar. Precisa daquela baixada de bola famosa. E isso vem em algumas situações que te distraem. Normalmente, que te distraem, mas com foco, que gasta energia. Por isso eu sou adepto dos esportes. Eu falo em casa. Quando eu estou aqui virado no capeta em casa, provavelmente eu não estou treinando. Se eu estou brigando com todo mundo em casa, eu não estou treinando. Começo a treinar daquela baixada, consigo sentar aqui e falar assim, legal, agora eu vou fazer isso. Impressionante como o meu corpo funciona. Talvez o seu não seja relacionado a praticar algum exercício, atividade física. Mas tem algumas coisas que fazem bem. Aqui está trazendo dois exemplos. Ouvir música, meditar. Tem gente que quer tocar um instrumento musical. Lembra aqueles limites? Eu vou juntar com o exemplo anterior. que faz assim, coloca limite. Eu vou tocar, vou fazer um exercício. Mas coloca o limite daquilo, você extravasa. E depois, na sequência, você encaixa a sua outra tarefa. Aí você percebe que, de repente, vai. Porque você desconectou de um ambiente de relaxamento, de extravasar energia. Faz parte. Aí você vai ver que você vai entrar em sintonia, em foco mais fácil com o que você precisa fazer. E, às vezes, o foco até é nesses bloqueios criativos. O professor Ivã falou sobre bloqueio criativo. Treinar ajuda a tirar o bloqueio criativo. Escrever, ler alguma coisinha diferente. Ou alguma coisa parecida, só para ver se você... Então, mas eu estou juntando tudo com três. Sempre na medida de tentar estabelecer uma medida. Ah, vou tirar o dia de hoje para fazer isso. A próxima dica é conversar com seus colegas. Trazer uma discussão. Quantas vezes eu estava escrevendo os meus trabalhos, e aí eu entrava num bloqueio e eu chamava o Fábio para conversar. Fábio, me escuta. O que você acha? E aí eu falava, 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 falava. Ele trazia a perspectiva dele. Mas, dentro da perspectiva dele, eu procurava um caminho para achar aquilo que eu queria fazer e fazia. ou com o Fábio, ou com a minha própria orientadora, ou com colegas da escola, colegas do trabalho, ou com a minha esposa, ou, enfim. Eu conversava com alguém, falava, olha, eu estou com esse problema e eu não estou conseguindo achar uma solução. E aí, o simples fato de você verbalizar, o simples fato de você externar, isso já ajuda demais. E se você puder conversar com o seu colega de turma, com o seu companheiro, com o seu amigo, enfim. E ter um feedback, mesmo que aquele feedback não seja totalmente útil para você, você vai refletir. E esse exercício de você refletir pode te ajudar a desbloquear também o seu trabalho. Depois vem as técnicas de escrita livre. Técnica de escrita livre. O que é escrita livre? É o famoso descarrego. Lembra quando eu falei do grupo de WhatsApp, eu comigo mesmo? No papel, isso também funciona. Muitas vezes, o aluno vira e fala assim, ai, professor, eu sei o que eu quero escrever, mas eu não consigo escrever. Então, fala. Verbalize. Hoje em dia, tem vários aplicativos de inteligência artificial que transformam o seu áudio em texto. E aí, por mais que você verbalize aquilo do jeito que você está falando, você tem como passar isso para o texto. E é muito fácil. Inclusive, dentro do curso do TCC Agora Vai, a gente ensina a fazer isso de forma gratuita. Mas se você tiver um papel e uma caneta, se você tiver no Word, se você tiver com as ideias tudo embaralhadas, não importa. descarregue, escreva. Escreva o que está na sua cabeça. Eu já cheguei a escrever artigos inteiros assim. E aí você escreve, 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 descarrega tudo o que você está pensando. Depois, outro dia, em outra oportunidade, você faz a leitura e começa a separar. Não, isso daqui vai para esse capítulo, isso daqui vem para cá, isso daqui é outra coisa, isso daqui é assim, isso daqui é assado, e aí quando você vê, ele está pronto. Então, essa estratégia, essa técnica da escrita livre, ela ajuda demais também na questão do bloqueio criativo. Em seguida, quebrar a tarefa em partes menores. Olha só. Isso a gente fala numa das primeiras aulas do TCC Agora Vai. Você vai ter que pesquisar, ler, selecionar as informações, analisar as informações, comparar as informações, escrever as informações. A pior coisa que você pode fazer, é querer fazer tudo isso ao mesmo tempo. Eu vou ler, eu vou pesquisar, eu vou ler, eu vou sintetizar, eu vou selecionar, eu vou escrever. Não faça isso. Faça por partes. Uma coisa de cada vez, que é o que a gente ensina no TCC Agora Vai. Uma coisa de cada vez. você tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Você tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo, e aí a vida não funciona assim. Você precisa organizar tarefas menores, em tempos adequados, para que você cumpra passo a passo. Imagina que você está no térreo de um prédio, e você tem que chegar no último andar. Não adianta você querer subir cinco andares por vez. Você tem que ir um a um. Você tem que ir passo a passo. A nossa vida é assim. Uma coisa de cada vez. E o TCC, a dissertação, a tese, a pesquisa, não é diferente. Tudo bem? O que são exercícios de criatividade? Exercícios de criatividade são exercícios que usam a nossa capacidade cognitiva para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, sei lá, você pega lá, você começa a fazer desenhos como diagrama, mapa mental, escrever em formato de lista. Então, como assim? Escrever em formato de lista. Ah, eu vou fazer o meu capítulo e o meu capítulo é sobre a história da pedagogia. Então, o que tem que ter na história da pedagogia? Ah, tem que ter como surgiu a pedagogia, tem que ter a pedagogia na Europa, tem que ter as linhas de pensamento, tem que ter uma linha do tempo. Então, peraí, opa, peraí, tem que ter uma linha do tempo. Então, escreve essa linha do tempo. Faz lá uma linha do tempo. Coloca lá os séculos e depois você vai rabiscando. Você vai rabiscando porque aí você cria uma estrutura visual para que depois você escreva. Isso facilita demais. Então, o mapa mental do que eu tenho que fazer, um diagrama, sei lá, um organograma, o que é mais importante, o que é uma ideia secundária, o que é uma ideia terciária. tem várias estratégias aqui de criatividade, de exercícios de criatividade, que depois a gente até pode, eu acho que daria alguns vídeos legais, especificamente, para poder se organizar, para poder se organizar e fazer esse desbloqueio a partir do recurso visual. Tem até elementos de inteligência artificial que podem te ajudar nesse processo também. Por fim, aceitação e paciência. Gente, não adianta se desesperar. Não adianta chorar. Não adianta elementos que podem te ajudar nesse processo. Por fim, se você se frustrar, se você não deixar essa angústia tomar conta de si num bloqueio criativo, ele só vai servir para te bloquear ainda mais. Então, assim, o bloqueio criativo ele faz parte do processo. Não vá se entupir de remédio. Volta a essas orientações e ao invés de você tomar um monte de remédio, vai fazer uma caminhada. Você não precisa virar um atleta, mas vai fazer uma caminhada. Vai fazer, muda a sua alimentação. Não vai querer sair se entupindo de remédio, porque você viu na internet que o remédio X, o remédio Y, ah, ele ajuda a oxigenar melhor o cérebro. Sabe o que ajuda a oxigenar melhor o cérebro? Ficar pulando. Faz uma caminhada. Faz um alongamento. Faz uma yoga. Faz uma meditação. Faz qualquer coisa. Mas coloca o seu corpo para sair desse estado parado. Que o Fábio explorou isso. Então, assim, não adianta você entrar em desespero, não adianta você se frustrar, não adianta você bater com a cabeça na parede. Calma. Mais uma meditação. Respira. Na parede. Tente colocar isso em prática. Não adianta você ficar aqui só no vídeo, vendo essas orientações e falar, ah, legal, agora eu vou voltar. Não. Coloca isso em prática. Faz uma lista do que a gente falou e coloca isso em prática. Encaixa isso na sua rotina. você vai ver que você vai desbloquear. E olha, eu passo por isso, Fábio passa por isso e essas atividades, esses exercícios, essas experiências ajudam demais a gente desbloquear. Espero que você tenha gostado dessas orientações. Seu like é muito importante para ajudar o crescimento do nosso canal. E compartilhe com o seu amigo que também está passando por esse problema de bloqueio criativo, porque isso acontece muito, não só na faculdade, mas com tudo que envolve as nossas atividades mentais. o nosso canal e vamos lá. eu vou deixar o nosso canal e vamos lá. E aí eu vou deixar